Se encontra aqui, pessoal, isso aqui é inimaginável o que a gente fez, né? A gente pode pensar aqui e olhar, meu, unir esse povo aqui, tantas pessoas que a gente admira, pessoas fodas. Eu quero resumir isso aqui no que o Pedro acabou de falar, é inimaginável, essa conexão é uma grande revolução. Então sim, fechando agora com chave de ouro, meus resultados foram incríveis, eu me considero hoje uma outra pessoa. Não faça provocações aqui, como você falou, Léo, cada um focar no seu, entendeu? Então você focando no emocional das pessoas, no movimento, ele na educação, ele no empreendedorismo da favela, e cada um com o seu sonho, com a sua história, mas todo mundo aqui se ajudando. Isso tem um poder, assim, emocionante mesmo, porque esse grupo aqui é muito poderoso e pode realmente transformar muita coisa. Estou, viu, Léo? Sempre te falo aí, né? Depois te dou um feedback, mudança de vida, viu? Muito legal. Comigo aconteceu exatamente o que o Léo falou. Eu consegui juntar todo o conhecimento que eu tinha, de uma maneira prática. Está sendo realmente transformador na minha vida. Eu emagreci dois quilos e meio e eu tenho certeza que depois de passar por essa experiência da resiliência, de tolerar o desconforto, eu vou conseguir emagrecer mais. É um método surreal e que o Léo me falou assim, ó, sete dias eu vou transformar a sua vida, mas realmente transforma a vida. Eu ando meio emocionado, Léo. Eu sempre fui muito frio na minha vida. Eu sempre fui um cara frio. Eu passei por tanto problema na vida, quem sabe, assim. E aí hoje eu estava aqui, me deu um negócio de uma emoção, cara. Eu fiquei pensando, se eu tivesse sabido dessas porras há 25 anos atrás, como teria sido melhor a minha vida, entendeu? Com resultados muito rápidos. Meu cabelo parou de cair. Eu estou uma pessoa muito tranquila. Eu consigo entender a dicotomia do controle. Eu não fico mais esforçando em coisas que eu não tenho controle. Então, galera, obrigado aí por esses dias aí. Foi um grande aprendizado. Vós sois deuses. E você deu uma definição hoje, Léo, que matou, né? Conheça você e conhecerá deuses. Identidade com tudo que você propõe. Então, para mim, é um bálsamo. Muito obrigada. E isso pode mudar o Brasil, pode mudar o mundo. Você chamou muito obrigado, Léo. Sensacional o que você está fazendo. Eu estava sentindo um pouco sem propósito. Então, esse chamado aqui hoje me deu uma sensação. já me deu uma despertada, assim. Então, já valeu muito, porque... Eu sou muito crítico, né? Falei, vai ser um negócio de esoterismo. Eu já acho tudo uma babaquice. Essa coisa de... De... Primeira vez que eu vi o Léo, que ele fechou com a mãozinha, assim, eu falei, ah, foda-se, cara. Vai ser esoterismo. Mas eu fiquei pensando, cara, isso aqui não é esoterismo. Isso aqui é um negócio racional, que faz um baita de um sentido animal. No final, tudo está dentro da nossa cabeça, não é? Foi um dos mais legais que eu já fiz no último ano. E é impressionante como que o Léo consegue organizar esse conhecimento que é tão disperso e trazer aqui para a gente. Então, eu queria te agradecer mesmo. Você, Léo, você conseguiu encontrar isso. Você falou que é uma mistureba de várias filosofias e várias coisas. Acho que você encontrou um propósito que é raríssimo e que dá para ver pelo brilho dos seus olhos. Pelo trabalho e pela bênção. Você ter conseguido juntar tanta gente, 5 horas da manhã, todo mundo conectado aqui. O Léo está sendo fantástico. Quando eu vi as coisas que ele estava fazendo, ele botou coisas que estão no âmbito espiritual, botou uma coisa racional e fez com que a gente sinta isso no corpo, na meditação. Então, ele conseguiu fazer esse caminho de como é que a gente flui nessas três partes que somos. As duas horas passam muito rápido, então quando passa rápido é porque é bom. Porque o que me fez fazer esse curso, entrar, é porque a minha vida inteira, desde que eu tenho memória, sei lá, pelo menos dos meus 11 anos de idade, eu sempre tive uma tristeza, assim, nada. Nunca sufriu essa tristeza. E com esse estudo eu consegui sair disso. Finalmente. Olha, que bacana. Está sendo transformador na minha vida. Transformador. E você chegou a fazer terapia antes? Você teve experiência com terapia? Outras formas antes? Olha, eu fiz terapia. Olha, eu fiz terapia. Eu sou terapeuta. Eu sou coach. É FP. É TFT. Tudo o que você possa imaginar. Especialista em crença. Tudo. Eu olhava e dizia assim, gente, já não tem mais o que tirar, que esse negócio não acaba de jeito nenhum. Como é que é isso? Era uma tal de uma solidão. Um vazio. Era um abismo existencial. Mas nem a meditação conseguia resolver. Conhecimento realmente liberta, né? Eu sou da área do autodesenvolvimento. O propósito foi muito bom para mim. Tem sido muito bom. E vou continuar. Então, essa ferramenta tem me ajudado bastante. Então, muito obrigado. Eu recomendo a todos esse curso. Já estou compartilhando com a minha família, com meus amigos. E a imersão mexeu tanto comigo, né? Assim, nos meus 42 anos, não tinha nenhuma tatuagem. E despertou o desejo de querer registrar, né? Na pele. O transformador vale a pena. É um investimento. Investimento pessoal e profissional. É... Eu senti uma pontinha de ciúme da minha psicóloga. Coisa que é um objetivo alcançado, né? Mais uma pessoa que conseguiu superar uma luta que estava sendo travada há anos, né? E aí